Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, e hoje estamos de volta com o quadro Dia do Jogo Arcade, e o jogo de hoje é Joe Danger 2 The Movie Esse jogo aqui que foi lançado em 14 de setembro de 2012 para Xbox 360 e lançado em 9 de outubro de 2012 para PS3 O jogo foi desenvolvido e publicado pela Hello Games e publicado para Xbox 360 no XBLA pela Microsoft Studios Esse jogo aqui galera, é um jogo assim de corrida do gênero plataforma e possui aí os motos single players e multiplayer Nesse jogo você é Joe Danger, que após o sucesso de seu primeiro game, reaparece dessa vez à disposição de um diretor de Hollywood Para realizar as mais variadas manobras no cinema O jogo aí conta com 50 caracteres diferentes, 20 veículos e 100 levels Além de um modo multiplayer O game aí recebeu nota boa né, 8 na IGN, 8 na GameSpot e 82 na Metacritic Vou mostrar aqui um pouco para vocês das coisas, das configurações e tudo mais, os modos aqui Aqui ó, quando você começa, o jogo vai aparecer essa tela Aqui você pode escolher vários modos né, então é o modo Movie Mode Que você vai estar aí, é como se fosse a campanha do jogo né, que vai estar aí entre Ato 1, Ato 2, Ato 3, Ato 4, Ato 5 e Ato 6 que é o Director's Cut Você vai liberando os atos de acordo com o que você vai passando tá, durante o jogo Você também tem as cenas deletadas Que é um outro modo também, com outros desafios que você vai fazendo O modo multiplayer Além do modo Movie Maker, que você pode editar e jogar os levels que você quiser Além aí de poder compartilhar aí com todo mundo as suas pistas tá Você pode também customizar aí a sua roupa E tem aí os Achievements, Ajuda e Existem Vamos lá, vamos mostrar aí um pouco aí do modo campanha Eu também estou começando a jogar agora, eu comprei na verdade exatamente hoje esse jogo Eu tinha 430 Microsoft Points e eu acabei pegando aí numa promoção aí de fim de ano da LiveBR Por 400 Microsoft Points tá, meu filho aí já tinha jogado a demo e ele gostou Eu acabei comprando pra ele que resolvi trazer pra vocês Aqui nós estamos fazendo, vamos fazer algumas Aqui nós temos Indiana Bombs Vamos lá, Joe vs Volcano Espero que vocês gostem aí dessa pequena jogatinha Bora lá Nossa É isso aí Eu não sei se vocês repararam aí na jogatina Aparece também o recorde dos seus amigos, né O que é bastante divertido que é uma forma aí de você tentar Tá sempre batendo aí os recordes dos amigos, tal Aí às vezes o amigo tá tudo felizão que ele tá em primeiro lá Você vai lá e bate o recorde dele Aí ele vai jogar de novo e você já tá na frente, é divertido Vamos aí de Indiana Bombs Primeira tomada Isso, câmera, ação Opa Opa Aê, muito bem, muito bem O que que nós vamos ter agora? Arroz Ótimo The Temple of Boom Escaped in Nasty Vamos coletar as bananas e bater o tempo Vamos lá, vamos lá Opa Uh, tomei Muito bem Não, isso Aqui eu tenho que segurar E aqui soltar Isso, garoto Opa Opa, pula Segura Pula Pula Isso Boa Aí você viu, tem que treinar bastante Depois que você vai pegando o jeito das fases, fica mais fácil que você tá aí fazendo e batendo os recordes, né? Bom, esse daqui nós terminamos aqui algumas cenas aqui da primeira, né? Então vamos por próxima aventura Doutor Snow Vamos sobreviver a avalanche, isso deve ser divertido Aqui ainda eu não joguei, ou seja, eu tinha jogado aquelas... aquelas três ali pra testar antes da gente tá fazendo a gravação do vídeo, né? Bora lá Nossa Tá bonitinho o jogo, galera Vou embora Escavo! Pula 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 Tava Pula Vai pegando os acessamentos, eu ainda não sei pra quê Vai desbloquear alguma coisa, né? Pula Pula Uh, foi peguei! Bora lá, vamos tentar de novo. Segura, bota. De novo. Peguei mais uma letra. Vamos lá. Opa! Bora! Segura! Peguei! 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 Boa, garoto! Vamos lá! Segura, segura! Pula! Garotinho! Bora lá! Ah, isso! Depois de alguma dificuldade aí, a gente conseguiu passar. Bora, vamos fazer mais uma? Que aí depois a gente encerra aí o vídeo. Grab a jetpack. Vamos desbloquear aqui. Porra, jetpack? Será que vai ser bacana, hein? Acredito que vai. Pronto! Pronto! Ação! E agora? Fui! Sobe! Que divertido pra caramba! Opa! 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 Boa! Pula! Ah, isso! F! Vamos na próxima! Pula! 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 Descendo! Vamos para o próximo! Muito bem, muito bem Bom, eu acho que não foi bom, né? Eu pedi pra tentar de novo É isso aí, galera Bom, vou ficando por aqui Espero aí que vocês tenham gostado aí do joguinho aí Joe Danger 2 The Movie A intenção realmente é apenas estar mostrando pra vocês aí Uma das opções que nós temos aí Baratas de diversão aí Pra XBLA aí, né? Jogos Arcade Tá, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, deixa aí um like favorito Ajuda a gente aí a estar fazendo os vídeos aí Beleza? Vou ficando por aqui Muito obrigado Aquele abraço E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.